Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com esse aparelho aqui ó, é o Samsung Galaxy A01 tá? O modelo dele é o SM-A015M tá pessoal? Então a gente vai tá fazendo o procedimento de remoção de conta desse aparelho aqui e pra fazer esse procedimento a gente vai precisar de um computador de um outro celular da Samsung tá pessoal? Vou tá usando um outro aparelho aqui da Samsung pra tá fazendo o procedimento de remoção de conta e de um cabo OTG tá pessoal? Ó eu tenho aqui um cabinho OTG tá? É parecido com o método de desbloqueio de alguns aparelhos só que o problema desse aparelho aqui pessoal é que depois que a gente digitava, criava a senha lá e voltava aqui na tela inicial e na hora de digitar a senha de novo ele não aparecer aqui a opção pular tá? Então se você tá com um aparelho nessa mesma versão aí é só seguir o tutorial aí com bastante calma e bastante atenção aí que você vai conseguir remover a conta tá? Eu tentei simplificar o máximo que deu aqui pra tá removendo a conta desse aparelho tanto é que a gente vai usar um outro site tá? Não é o nosso site aqui no celular que a gente vai usar só ali pra baixar o programa tá? Pra gente tá fazendo a remoção de conta desse aparelho aqui e ficar de uma forma mais simples beleza pessoal? Então vamos lá. Antes da gente continuar gostaria de pedir pra você que não é inscrito no canal que se inscreva tá? Que deixe seu joinha aí, curta os vídeos tá? Se você puder deixar as playlists que tem no nosso canal aí rodando aí no seu celular, no seu computador e agradeço muito, ajuda bastante aí nas visualizações, tá bom pessoal? E comenta também se deu certo o procedimento, se não deu, se é outro modelo o celular de vocês, se deu certo também esse procedimento, deixa nos comentários aí pra ajudar a galera, beleza? E eu vou tá deixando meu pix na descrição aí pra quem sentir de dar uma contribuição pro canal aí, me ajuda bastante mesmo, beleza? Bom, então vamos lá, bora lá pro vídeo vamos lá pro computador primeiro, pra fazer o download do programa, tá? O programa pra quem tá acostumado a fazer a remoção de conta aí aqui, é bem conhecido, ó, vamos lá, aqui vocês vão digitar aqui o nosso site aqui, tá pessoal? É livesmart.com, vai abrir essa página aqui, aí vem aqui no mais, ó, deixa eu focar aqui, mais, e agora vem aqui, ó, FRP e software Beleza? Agora a gente rola aqui, opa, foi muito, volta um pouquinho, a gente vai vir aqui, ó, FRP 2021 e Mediafire aqui, tá? Pra gente tá baixando, ó, vou colocar aqui download, tá pessoal? Eu já baixei aqui, depois de baixado, vocês precisam ter o WinRar instalado no computador de vocês aí, beleza? Aí eu costumo fazer o seguinte, trazer ele aqui pra área de trabalho, clica pro lado lado de cima, é, colado direito em cima dele, coloca extrair aqui, aí ele vai criar essa pastinha aqui, ó Deixa eu abrir aqui, aí agora a gente vai precisar abrir esse programinha aqui, ó, pessoal, aqui, ó, só dá dois cliques em cima dele, dá um sim, beleza? Pra que ele abre uma página mesmo, é normal, a gente pode minimizar aqui, é, deixa eu fechar aqui, opa, ó, beleza? A primeira vez o programa é esse aqui, tá pessoal? Abriu aqui, vou apoiar o celular aqui agora, pra gente tá indo pro telefone Agora a gente vai conectar aqui o telefone, tá pessoal? Ó, conectei Se for a primeira vez que você tá conectando o seu celular aí, tem que aguardar ali, instalar os drivers, tá pessoal? Às vezes demora mesmo, ó, ali tá configurando o dispositivo, apareceu o Galaxy A01, tá? Tem que esperar mais um pouco até aparecer pronto, tá? Aguarda um pouquinho, ó, o dispositivo está pronto Quando aparecer isso aí é porque tá ok, ó Daí a gente volta aqui E agora a gente vai clicar nessa primeira opção aqui, ó No FRP Bypass aqui, ó Bypass FRP, aliás Então a gente vai clicar aqui, vai aparecer umas mensagens aqui E depois aqui vai aparecer uma mensagem na tela E com uma opção aqui de clicar em visualizar A gente já clica rapidamente ali no visualizar, tá bom? Bom, vamos lá Dá um clique aqui Ok Ele tá... Ah, lembrando, pessoal Tem que conectar no Wi-Fi primeiro, tá? Desculpa aí se eu atrapalhei um pouquinho de vocês aí Mas se você ainda não conectou no Wi-Fi Volta aqui, conecta no Wi-Fi primeiro E depois você faz de novo esse procedimento, tá? Tira o cabo, conecta de novo Espera aparecer pronto lá E faz de novo aqui, tá pessoal? Me perdoe Bom, vamos clicar agora aqui em visualizar Tá? Ó, daí aqui ele abriu já o Google Chrome, tá? O meu já tava assim porque eu tava fazendo alguns testes Aí eu já tinha apertado Mas se de você não aparecer assim Vai aparecer um botão azul aqui Só clicar aceitar E que ele já vai vir pra tela aqui do Chrome Agora vamos ali na pesquisa A gente vai digitar o seguinte, ó GSM NEO Opa Foi um ponto ali NEO FRP Tá, pessoal? Ó Beleza? Esse primeiro aqui, ó Clica aqui Tá? A gente pode desconectar aqui o cabo um pouquinho Tá? Depois a gente vai inverter ali as pontas Ó A gente vai vir nesse primeiro botão aqui, ó Configurações, tá? E aqui a gente vai Acessou aqui as configurações do nosso aparelho Agora a gente vai ter Vai vir no seguinte, ó Pessoal Vamos vir aqui em contas, ó Contas e backup Se de vocês tiver essa opção aqui, ó Smart Switch Só clicar aqui direto Ó Aqui tá pedindo pra baixar Tá vendo? Para usar essa opção Baixa o Smart Switch Vamos clicar aqui Baixar Ele tá fazendo ali o download ali Do Smart Switch, tá? Se No outro Samsung de vocês Ainda não tiver instalado Esse Smart Switch E você já quiser ir instalando lá Tá, pessoal? Já vai adiantando Enquanto ele vai baixando aqui, ó Já baixou Aí você vai baixando lá no outro também Ó Vamos clicar aqui em concordo Permitir E agora aqui, ó Vamos deixar aqui um pouquinho Eu vou vir aqui com Com outro aparelho aqui Só um minutinho Ó Beleza Aí aqui o nosso tá aqui nessa tela aqui do Smart Switch Agora esse aqui também A gente vai vir aqui, ó Smart Switch Tá? Ó Aí agora a gente vai fazer o seguinte Aqui a gente vai receber dados, tá? Colocar aqui, ó Receber dados Ó Lembrando que a conta de e-mail que tá aqui Vocês vão precisar digitar a senha dela aqui também, tá? No aparelho que a gente tá tentando desbloquear Beleza? Então aqui, ó A gente vai colocar aqui, ó Galaxy, tá? Ó Via cabo Via cabo E aqui enviar dados via cabo Beleza? Agora a gente vai pegar aqui o nosso cabo O meu tá no caso com o OTG Então eu vou pegar aqui a ponta Do que tá com o OTG A ponta eu vou conectar aqui no No A01 Tá? E a outra ponta aqui no No outro aparelho da Samsung Ó Beleza? Ó Repara que ele já reconheceu Aqui apareceu o permitir Aqui ele vai aparecer aqui também A gente vai clicar aqui, ó Em permitir Tá? Ó Tá conectando Tá fazendo A leitura dos arquivos, né? Que tem nesse aparelho aqui Quanto mais arquivo você tem aqui Mais demora aqui, tá? Pra fazer o procedimento Nesse outro aparelho aqui Ó Aqui no caso Ó Apareceu A gente vai fazer o seguinte Vou deixar aqui um pouquinho de lado esse Pra gente focar aqui, ó A gente vai desmarcar todos aqui A gente vai deixar só aqui, ó Habilitado aqui, ó Contas Beleza, pessoal? Só habilitado ali Contas Ó Tá? E a gente vai apertar aqui, ó Em transferir Ó Deixou Desbloquear aqui Ó Aqui no outro aparelho A gente vai colocar aqui, ó Copiar Tá? Copiar Ele vai pedir pra confirmar a senha Confirmei ali Ó Agora é aqui Ele tá pedindo A A senha, tá? A senha da nossa conta Google Que tá nesse Outro aparelho aqui Só um minutinho Que eu vou colocar aqui a senha, tá? Ó Beleza E agora, pessoal Já transferiu Tá bom? Aqui a gente já pode desconectar aqui Os cabos, tá? Vou colocar aqui Fechar E aqui a gente coloca aqui, ó Ir para a tela inicial Ó Pode desconectar aqui o cabo também E agora a gente vai vir aqui, ó No botão azul Liga e concordo Próximo Aqui próximo Agora aguarda um minutinho Vamos ver se ele vai aparecer Conta adicionada Se apareceu conta adicionada É porque deu certo o procedimento Ó Conta adicionada Próximo Ó Beleza Vou colocar aqui Não restaurar Próximo Ó Mais aceitar Coloca aqui Pular Ignorar É Vou desabilitar aqui Para ir mais rápido Ok É Vou tirar aqui também, tá, pessoal? Porque eu vou Depois eu vou resetar mais uma vez, tá? Ó Só tirar aqui Na próxima Pular Pular E finalizar Beleza Agora já Conseguimos aqui Iniciar aqui o aparelho Tá Já tá Desvinculado Da conta Tá, pessoal? Provavelmente vai tá com a conta Que tá aqui Desse aparelho Vai tá aqui